Muito bem, garoto beleza, é a largada aí da equipe, né? A BCD Cadeirante já largou aqui a largada da São Silvestre. Garoto beleza, a Rádio Simão na web, a melhor da NET aqui na cobertura. BCD Cadeirante aqui, ó. Já era aí acompanhando. Daqui a pouquinho vem a Elite, toda a manzera marcando presença. Polícia Militar dando todo o apoio, né? A Corrida São Silvestre 2023 vai ser responsável para conduzir aí os trabalhos da São Silvestre. Todo o policiamento aí marcando presença aqui. Agora a outra largada da Elite ali, marcando presença. Daqui a pouquinho a gente vai dar a largada da Elite. Já estão se aquecendo ali. Garoto beleza, é o nome dele, chama na página, vem pra cá meu Brasil. São Silvestre 2023, chama na página, Rádio Simão na web, a melhor da NET diretamente do Ceará, pra todo o Brasil. E aqui o apoio, né? Da Polícia Militar de São Paulo. Toda a equipe aqui apoiando, né? A São Silvestre ali, imprensa. Em toda a São Silvestre, em todo o veículo de meio de comunicação aqui presente em Nação Silvestre. Caroto beleza, marcando presença também. Direto do Ceará, pra todo o Brasil. Toda a rede de comunicação, da mídia. Daqui a pouquinho vem a Elite. Você que tá marcando presença aí na São Silvestre. O Ravio, o atleta Ravio também já tá por aqui. Olha o aquecimento lá da turma. Aqui a Profil. Aqui é uma organização geral, uma organização total. A Polícia Militar, marcando presença, dando um apoio geral. Pra que aconteça tudo em paz, tudo na paz. Rádio Simão na web, a melhor da NET. Garoto beleza, é o nome dele, chama na página, vem pra cá. A Inove, seu melhor provedor de internet da Inove, vem pra cá, vem pra Inove. Olha aí, ó. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a largada da Elite agora. Na Nona, nossa. Na Géber, quando estava, Corrida de São Silvestre, em 2023. Rádio Simão na web, diretamente pro Ceará. Tá em todo o Brasil. Altaneiro FM. Inove, seu melhor provedor de internet da Inove, vem pra cá, vem pra Inove. Todo o apoio da Polícia Militar, marcando presença, né? Pra conduzir aí a prova da São Silvestre na paz. Ano novo chegando também, né? Reta final do ano novo, dia 31 de 12 de 2023. E aí, é a reta final do ano novo, né? A gente se aproxima. 31 de 12 de dezembro de 2023. Já acabando, já acabando o ano. Ele já, a Rádio Simão na web, Altaneiro FM. Desejo aí a todos os ouvintes, a todos os amigos, a todos os internautas. Feliz Natal. Se passou um ano novo, cheio de alegria, de muita paz. E de muita felicidade pra todos, tá bom? E aí, acompanhando. E aí, a Rádio Simão. Obrigado.